A gente vai falar um pouquinho, a gente vai citar os momentos da cerimônia e a gente dar lugar para os meninos no palco. Vamos começar, Virginia, que você inclusive me lembrou hoje, que foi maravilhosa, que não tinha, mas a entrada... Não, depois... Primeiro a entrada de quem é a ponta da fila do casamento, quem assiste o casamento todo e quem às vezes fala que não precisa ter filmagem no casamento. Então, a gente está aqui com a Prime Fotocinema e com a Play Cinema Filmes, que é o noivo, gente, a entrada do noivo. Às vezes o noivo fala assim, não, a gente já está investindo demais no casamento, não vai ter filmagem. Gente, é surreal não investir em filmagem. Aí a noiva, que é a última pessoa a entrar... Não viu nada. Não viu nada. Então, gente, vocês são noivas, tenham filmagem, tá? A Prime está aqui com a Play Cinema, são empresas sensacionais. Lembrem-se disso, a noiva precisa assistir o casamento, né? Ela vai estar dentro do carro, ela vai estar, enfim, em outro lugar que não é cerimônia não. Fora que é a única memória física que você tem naquele dia, a foto e a filmagem. Eu acho que uma não substitui a outra. Precisa existir. Então, a gente vai fazer uma de cada. Eu vou pedir, então, para a Lorenza fazer... Ela vai explicar um pouquinho da música. A gente vai começar com a entrada do noivo. Então, a Lorenza, a entrada do noivo, e depois o Davi também vai fazer a entrada do noivo, e a gente volta para falar da próxima entrada, tá bom? E o noivo, gente, sem querer também desmerecer e ir aproveitando o merchan, o noivo sempre usa Maxime, Noivos e Black Tie, que é a nossa loja lá de Brasília, que a gente tem noivos aqui, que depois eu vou puxar eles para o palco. Vocês estão aí na minha frente, eu pus vocês aí de propósito. E o Davi e o Felipe Zur, que estão de Maxime, eu estou de Maxime também, então, obrigado, Bruno, por ter vindo aqui. E, junto com a Lafiancé, Noivos, são os nossos principais parceiros aqui do Noivo e Música. Vamos lá, Virginia? Vamos, Lorenza? Vamos lá. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito grata. É a primeira vez que estou pisando aqui em Goiânia. Adorei a cidade, muito especial. E, bom, sobre a entrada do noivo, eu tinha separado uma música que eu acho que é uma canção que muitos noivos rock and roll podem gostar. Então, a gente tem várias sugestões de músicas no nosso site, que se chama musicaparacasar.com. Então, dá para vocês verem por lá também.